Queridos, tudo bem com vocês? E vamos então pra parte 2 dos produtos mais elogiados, então dos melhores do ano aí. Gente, hoje vamos falar sobre uma área muito importante, né, onde muitos pacientes pedem aí os procedimentos, que é a região dos olhos, das olheiras, das bolsas, mas que eu sempre associo com algum produto pra utilizar em casa, já que eu acho que potencializa muito, seja o meu tratamento aqui em consultório ou alguns casos, né, muito leves, dá até pra resolver com alguns desses produtos, mesmo no skincare, tá? Então eu resolvi fazer um vídeo só pra região dos olhos, porque não tem só um muito elogiado, né, eu tava vendo, assim, relembrando, né, que a gente deixa escapar um que outro. São 5 bem elogiados, na verdade, certo? Então vamos falar desses 5 agora. Se inscrevam no canal e simbora pro vídeo. Meus queridos, ó, em quinto lugar, um lançamento aí de uma marca que eu gosto demais, né, que é o Serin, lançaram há pouquinho tempo, né, faltava algo na linha Anti-Pigment, que é tão consagrada, já realmente revolucionou o melasma, o produto da área das mãos deles é sensacional, eles tinham, então, eles têm, aliás, né, o dia, o noite pro rosto, tem o sérum, tem várias, várias apresentações, só que não tinha pros olhos, e acho que tava todo mundo meio aguardando, né, tanto os pacientes quanto nós médicos, e veio, então, o Anti-Pigment Olhos, e realmente veio, chegou chegando, né, fazendo muito, muito, muito sucesso, e realmente é um produto muito bom, né, lembrando que nenhum desses 5 que eu vou falar pra vocês, ele é milagroso, né, por exemplo, uma olheira anatômica, que é aquela olheira afunda, né, a pele vem, afunda, aqui eu falo, né, e sobe de novo, isso vai resolver com preenchimento, com ácido hialurônico, né, a região dos olhos, ela é muito delicada, e geralmente a gente vai lançar mão de vários tratamentos, e não somente de um, tá, então, o Anti-Pigment da Eucerin, bem elogiado mesmo, né, tanto a embalagem pra aplicar aquele bico de metal é muito legal, e na composição, o que a gente vai ter? Logicamente, o Tiamidol, que é um excelente aí, despigmentante e ou clareador, e também vai ter ali com o Chalcona A, que é um antioxidante bem de alta potência, que acaba neutralizando os radicais livres aí, que vão causar o envelhecimento precoce da pele. Isso é muito importante, principalmente quando a gente fala da região palpebral, né, tanto inferior quanto superior, que é uma pele muito fina, muito delicada, então acaba sofrendo tudo muito precocemente. Produto aí, lógico que não ia faltar a Avene aí, né, a Avene é uma marca muito séria, né, traz muitos estudos, né, até quando lançaram aí a linha, a gama Retrinal, né, que tem o Retrinal Olhos, o Retrinal Dia, acho, o Retrinal Noite, ou Noite só, não sei. Vai me dar um branco aí. Mas enfim, aqui no caso é de olhos, então Retrinal Olhos, tá, que é muito produto aí, gente, tá bom? Então o Retrinal Olhos eu gostei bastante também e recebi essa devolutiva dos pacientes com feedback na grande maioria dos casos muito bom, tá? Por quê? Porque ele vai atuar tanto nas bolsas, diminuindo-as, tá, nas fugas, ou seja, no envelhecimento aí da pele, quanto também no escuro, quanto na pigmentação, tá? Quais são os ativos principais? Então a gente vai ter o sulfato de dextrano, que eu gosto particularmente demais, eu até testei, né, eu tenho essas bolsinhas aqui que são genéticas, né, desde criança eu tenho, na verdade. E quando vieram me lançar, falaram que o efeito era meio imediato, passando ajudava muito devido ao efeito tensor do sulfato de dextrano. Daí eu fui testar, logicamente, e na verdade funciona mesmo, tá, achava que era algo que não acontecesse, né? Claro, não é uma blefaroplastia, pessoal, tá? Mas funciona sim, dá um efeito tensor legal. Outro ativo legal é o retinaldeído, né, que tem muitos produtos da marca, né? O retinaldeído, ele é um derivado do ácido retinóico, mas no entanto ele não é fotossensibilizante, não vai arder ao local, tanto que pode ser usado tanto dia quanto noite, ou dia e noite, né? Então esse produto é anti-envelhecimento, logicamente, rugas, linhas finas que ele vai atuar. O que mais que ele vai ter? O ácido hialurônico. O ácido hialurônico vai dar, então, hidratação pra região, que é uma área que sempre precisa estar bem hidratada, então é meio que tudo em um, né, sem um excesso de ativos, e também não falta nada, pro meu produto está perfeito. Eu continuo, né, na minha sempre espantaneidade, que é a minha maior e melhor característica, espero nunca perder isso, né? Então, não vou cortar aquela parte, né, da blefaroplastia. Difícil essa palavra aí, vamos todo mundo falar em casa. Blefaroplastia, certinho? Vamos lá, gente, então? Terceiro lugar, né? Isso, isso mesmo. Blance, olhos da Mantecorp Skincare, é um baita produto com ótimo custo-benefício, tá, pessoal? Ó, como tudo da Mantecorp, já que a marca é brasileira, então não tem questão de importação, ou enfim, né, não sei como funcionam esses bastidores aí, mas sempre que é de fora, lógico que vai ser mais caro, mesmo que seja produzido no Brasil, tá? O que a gente vai ter no Blance que eu gosto muito? Eu gosto muito dele pra olheiras melânicas, aquelas escuras, tá bom? Então a gente vai ter o primeiro ativo que eu já gosto demais, que é o ácido córdico, que o ácido córdico, muita gente associa automaticamente a um ótimo clareador. Concordo, ele é um ótimo clareador, tanto que isso tá aqui nesse ativo. Só que ele tem uma outra ação, uma outra função muito importante, tá? Que ele é um ótimo antioxidante também. Então pra essa área ele vai super bem, e não é fotossensibilizante também. Olha que legal, dá pra usar tranquilamente de dia, até produtos pra melasma com córdico. Claro que depende um pouco da concentração. O que mais que a gente vai ter? A gente também vai encontrar nesse produto, o Cep-White, que também é um clareador, atua nas bolsas, nas linhas, que ele veio da manipulação, na verdade. Esse ativo a gente já manipulava lá atrás. Outro ativo é o Alpha Ebutin, bem conhecido aí de vocês, ele é um clareador, né? E ele também vai ter um extrato de uma planta. Uma planta é um nome muito difícil, né? Que não vem ao caso, então resolvi não colocar. Mas o que esse extrato vai fazer? Ajuda na hidratação da região, e também tem ação antioxidante. Tá? Então, basicamente, esses quatro ativos, dublancióis. Com promessa é dívida, Pedro, silêncio aqui do celular. Com promessa é dívida, eu acho que foi aqui, não foi no TikTok, tá? Mas alguém vai se pronunciar se foi essa pessoa. Alguém, há muito tempo atrás, me pediu, gentilmente, mesmo super educado, era um homem, é um homem, pra eu falar mais a fundo da linha Lift Repair, da tecnologia, ele foi bem específico. Eu anotei, lógico, mas com a correria, lógico, que eu também não lembrei, não fiz o tal do vídeo. E agora, separando, né, os produtos que eu ia falar, né, lembrando que os pacientes mais gostam, que os pacientes voltam e não dão feedback bom, tal, tal do Lift Repair da Estederm, né, região dos olhos, na lista. O segundo lugar é dele, inclusive. Que é um baita produto. Então, agora, ó, no final do ano, sei que vai ser quase um ano que me pediu, tô respondendo aí e tirando essa dúvida. O que que tem no Lift Repair? Então, basicamente, ele é ácido hialurônico, tá? Mas por que que ele é tão milagroso e o efeito dele acontece na hora? E é na hora mesmo. Volta aquela história das bolsas, a gente aplica, na hora ele estica, tá? É na hora e permanece aí durante o dia. Bom, então só tem ácido hialurônico. O X da questão e por que que ele é mais caro, tudo mais, como tudo da marca, no que eu acho, aliás, que até vale muito a pena, né, mas cada um sabe da sua vida aí, o quanto tá disposto a investir. É a tecnologia que a Estederm investe nos produtos, porque os ativos não são ativos de outro mundo, que nem algumas outras marcas, não. Mas a tecnologia é, tá? Então, vamos lá. Por que o nome é Lift e Repair? A tecnologia Lift dos produtos Lift e Repair o que vale aqui pra Era dos Olhos, já que eu já falei qual que é, vai atuar nas camadas mais superficiais da pele. Ou seja, vai dar aquele efeito Lift imediato e nas linhas bem superficiais de expressão, tá bom, gente? E a tecnologia Repair já vai atuar nas camadas mais profundas da pele, regenerando, reparando, como o nome já diz, do que precisa ser reparado. Então é isso que ele vai agir. Como todos os produtos, que são três, acho ou quatro, dessa gama, ao menos aqui no Brasil. É um baita produto, sensacional, o preço é mais elevado, mas o produto é bom demais, tá? O feedback dos pacientes é legal, é bom, sim. E se colocar na balança, ele não fica muito caro, porque ele vai durar uma média, o quê? De uns seis meses ou mais. Então, na hora, talvez assuste um pouco o preço? Talvez sim. Aliás, com certeza sim. Só que a duração é boa demais. Então, compensa, na minha opinião. Qual que é o mais elogiado, então? Então, os cinco são, lógico, senão não teria um vídeo só para a área dos olhos. O mais elogiado é o da Isdin ou da Isdin Celtics, né? Que é a gama da Isdin. É o Kaox Eyes, o Kaox Olhos. E realmente é o meu favorito também. Tá? O produto é muito completo, a marca acertou em tudo, né? Desde a embalagem, aí, com o bico de porcelana para aplicar. Mas o que me encantou foram os ativos. São somente três, tá? Que eu me lembro, ao menos, são três. Mas três muito eficazes. O que eu amo aí no Kaox? A gente sabe que a região dos olhos, independente se eu vou ter uma olheira melânica, vascular, anatômica, ou se eu não tenho olheira nenhuma. É uma área que é muito vascularizada, é muito enervada, é muito tudo. A gente vê isso quando faz o preenchimento com ácido alurônico, porque é uma área que tem que ter muito, mas muito cuidado, né? Então, assim, se tá ficando aqui uma circulação muito lentificada, qualquer anormalidade da circulação desse local, seja vascular aí ou não, vai pigmentar de alguma maneira, seja pra castanho, seja pra vermelho, seja pra aquele tom ferruginoso, né? Então, tem um ativo que é muito legal, que é a vitamina K, que ajuda muito, né? E dos produtos que eu conheço aí, é o que tem vitamina K na quantidade, na concentração correta e que realmente dá certo, que funciona. Então, aqui é o óxido de vitamina K, que vai atuar justamente no tom irregular, que tá na região, e na vascularização. E atua mesmo, viu, pessoal? Outro ativo, então, ele veio da manipulação também. Se chama aloxil. E o aloxil atua na parte de volume, na parte de tensão da região, e pra combater as bolsas. E o terceiro ativo, mais um produto aí que tem, lógico, o ácido hialurônico. Pra o quê? Nem vou falar. Pra hidratar, falem vocês aí em casa. Pra hidratar, pra ajudar a ter um leve efeito preenchedorzinho, pra atuar nas linhas finas, né? Então, isso que o ácido hialurônico vai fazer. Produtos que eu me lembrei aí, né? Que os pacientes dão um feedback bacana, né? Tem tantos legais aí, né? Escolher só cinco é complicado, mas esses cinco, assim, realmente dá pra falar que eles estão ali um do lado do outro. Tá? Um, às vezes, é mais elogio nesse caso, o outro me chama mais atenção, que era uma olheira já muito escura, que voltou com um resultado muito bom, quando eu preenchi, passei, por exemplo, o Kaox. Então, realmente, esses são os critérios aí, nessa nossa grande brincadeira dos melhores do ano. Tá? E aí, qual que vocês usam, que não tá na lista, ou que tá, que vocês gostam, ou talvez já usou algum da lista e não foi tão bom, já que nenhum é 100%, né? Então, me contem aí. Pessoal, fiquem com Deus. Um beijão enorme no coração de todos, e até o próximo vídeo, tá? Essa foi apenas a parte 2.